E aí meu povo, bom dia, como é que vocês estão, tudo bem? Gente, começando o vídeo de hoje, é um pouco triste porque pela primeira vez, desde o tempo que eu comecei a mexer com plantas, as formigas vinham e atacaram, comeram aqui a cebolinha, cortaram o coentro, foi aquelas formigas saúvas, as cortadeiras, e aqueles canteiros que eu mostrei para vocês, aí vocês já viram nos vídeos anteriores, infelizmente algumas cebolas foram cortadas e estão agora tudo do zero, né, que vai ter que começar tudo de novo, é uma sensação muito ruim para quem planta, para você ver que você plantou e veio uma formiga e cortou, simplesmente, vou mostrar aqui para vocês como é que está, nossa, eu estou me sentindo destruída agora, a gente dá tanto carinho, dá tanto amor e de repente acontece uma coisa dessa, mas é assim mesmo, eu vou tentar combater elas agora e continuar os cultivos, replantar a cebola, ver o que dá para salvar e esperar que elas não venham atacar de novo, eu acho que nem é daqui do meu quintal, é do quintal do vizinho que veio, mas é isso, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou, esse aqui, gente, é aquele canteiro de cebolinhas que eu mostrei para vocês, quando eu plantei o coentro, olha, o coentro todo nascido já, elas cortaram, infelizmente cortaram os coentros, cortaram a cebolinha, umas elas deixaram até grande, agora essas daqui, deixaram soltá-lo, ali também elas cortaram, olha o tamanho que estava a cebola já, estava enorme já, elas cortaram aqui, desse lado, cortaram aqui também, cortaram os pés de manjericão, ali a bagunça que está, eu tirei já um monte de coisa para jogar uma água quente, para ver se elas, se consigam, né, tirar elas daqui, cortaram também o pé de couve, aqui as folhas do couve, cortaram também, ali está tudo mexido, porque eu já estava falando para vocês, né, que eu estava com problemas aqui com o Dunga, que toda hora estava vindo aqui, mexendo no meu canteiro, e agora as formigas vieram e atacaram tudo, eu não sei que milagre que elas mexeram, eu fui no alface, parece que no alface elas não mexeram ainda, mas de resto, fizeram o favor de cortar muita coisa aqui, está muito, muito cortado, sério, é complicado, viu? Acredito eu que elas estejam vindo aqui desse canto, que foi onde eu vi elas vindo a primeira vez, aí eu vou começar aqui a jogar uma água daqui, até ali onde está aquela estelha, para ver se resolve. Estou jogando um pouco de água aqui quente, para ver se eu consigo, né, resolver para elas não virem aqui mais, porque eu acredito que elas não estejam aqui no meu quintal, como aqui no quintal do vizinho tem aqui muita árvore ainda, talvez elas estão vindo de lá, aí eu estou colocando aqui para ver se resolve. A água quente que eu coloquei, ainda tem alguns aqui, ó, não sei se dá para ver, mas ainda tem alguns. Vou ver aqui o que dá para salvar, tirar aqui algumas semulas e vou replantar em outro lugar, essas que elas cortaram muito assim, ó, eu vou botar em outro lugar, para ver se não morre, né? Porque vai broiar de novo, possivelmente, mas demora, vocês sabem que demora. Gente, olha isso, gente, olha. Eu estou indignada, como que elas fizeram isso? Eu estou sem vaso aqui em casa, eu coloquei essa cebola aqui, que foi a mais prejudicada aqui dentro, agora eu vou deixar ali no sol e vou dar nas outras aqui, e ver, né, como é que vai sair essas formigas, porque eu botei água quente até agora, mas eu já vi aqui algumas opções para eliminar elas. Mexeram no pé de seriguela, também arrancaram algumas folhas no pé de seriguela. Acho que até aqui também elas mexeram no pé de 11 horas, está cortado. E é isso, é isso o vídeo de hoje, gente, não é um vídeo ensinando nada, é só um vídeo mesmo de desabafo, porque realmente foi, estou decepcionada, estou sem palavras para o que aconteceu, porque já tinha a primeira chuva, primeira, assim, entre aspas, que deu uma chuva aqui esses dias no nosso estado, e o canteiro novo, que é esse que eu tinha feito com vocês, ele cheio de água, então algumas coisas, alguns pé de alface já foram por água abaixo, literalmente. Aí agora essas formigas atacando a horta, mas a horta é isso, a horta é altos, baixos, erros e acertos, e quem seria eu se compartilhasse só o lado bom das coisas, né, então eu vim compartilhar com vocês hoje essa questão da formiga, que apesar de tudo, a gente vai continuar seguindo firme aí para tentar reverter a situação. Se vocês já tiveram problema com formiga aí, se tiver, compartilha aqui comigo o que foi que vocês fizeram para resolver, eu vou testar aqui algumas coisas, se só a água para espantar elas não dá certo, eu vou testar outras coisas, e vou comentar com vocês depois, como foi que eu acabei com as formigas, porque é impossível deixar elas aqui, vocês já viram ali que elas não estão de brincadeira, elas vão cortar tudo, então a gente tem que acabar com elas. É isso, gente, até o próximo vídeo, obrigada, e vamos lá, vamos ter força aí para cuidar da horta, porque não é fácil. Tchau, gente, até o próximo vídeo.